O Brasil tem um território continental, mas nem sempre nos damos conta de que temos também uma imensa área marítima, equivalente a metade do continente europeu, e é preciso que a gente compreenda a importância do nosso mar, principalmente nas dimensões econômica, científica, ambiental e de soberania. O Brasil possui um belo e extenso litoral, com cerca de 8 mil quilômetros. São imensas riquezas do mar. É grande o valor econômico do nosso oceano, a biodiversidade, os recursos vivos, a pesca, os minérios, o petróleo. Mas só se protege o que se conhece. E é por meio da pesquisa que chegamos ao conhecimento que permite à nossa sociedade usufruir das riquezas que os recursos marinhos proporcionam. E cá entre nós, toda essa riqueza que nos pertence precisa de proteção. E para garantir a soberania do nosso mar, precisamos de navios. Os navios da marinha. Brasileiros, fiquem tranquilos. Confiem na marinha do Brasil. Ela protege as nossas riquezas e cuida da nossa gente. Essa é a missão da minha, da sua, da nossa marinha. Projeto Audiovisual de Mentalidade Marítima. Patrocínio Vale.